E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight Shades Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza pessoal? É o seguinte galera, é... Vamos continuar, né? O evento Joguei hoje aqui, olha só Deixa eu só pegar isso aqui Olha só o tanto de item que a gente tem aqui pra trocar, olha isso E eu vou juntar mais, tá? Ui, peraí Cliquei ali sem querer Olha o tanto E vamos ter mais Porque ainda vamos jogar o evento, né? Então vou deixar guardado aí, vou jogar mais desafio, certo? E aí quando a gente terminar o evento lá A gente vai ter muita coisa pra melhorar Vamos aqui, ó Já Melhorar isso, né? Não tem porquê ficar esperando Aí Medicina, 2% de cura Pronto E vamos voltar pro evento Bora Estamos no capítulo 2 Eu preciso chegar no oitavo round pra abrir baú, né? Preciso chegar Temos Temos como melhorar alguns itens Melhor aqui Esse aqui também Esse aqui também E esse aqui também, né? No final do vídeo passado O jogo nos deu Arma de longo alcance Finalmente Finalmente, né? Será que vai dar pra Pelo menos chegar no oitavo round? Bora Capítulo 2 aqui do evento, né? Vamos lá, velho O jogo demorou pra nos dar Arma de longo alcance Vamos tentar a vitória Bora Não vou apressar Não vou Boa É, sabe? Ficar foito Nem nada disso De boa Ou de chance de dano crítico Né? Eu nem usei a arma de longo alcance Vamos usar Daqui a pouco Pra ver como funciona Qual que é o jeito dela Ferrou Calma Deixa eu jorrar pra ver Ah, ó Bem rápido, hein? Eles viram? Velocidade pra jogar ela Boa Velocidade pra jogar ela É Parece que é bem rápido Eu vou de dano crítico Eu tô com maior chance De causar dano crítico, né? Na verdade eu vou de Isso aqui, ó Combina mais com o deck, né? Eu não tô com É Então Vamos de Aura de fogo Quando causa dano crítico Bora Tentar chegar no oitavo round E vencer pra poder abrir o baú Maneirão lá Boa Olha a velocidade Vocês viram? Essa arma de longo alcance é top Pronto Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo com calma, né? Então Vou pegar a saliva tóxica Aqui, né? E vou ver esse vídeo aqui Vamos lá Voltei, galera Vamos ver, ó Moedas Vamos seguir Bora Quarto round Boa Tendo umas travadas O jogo, mano Mas eu Não sei Acho que é O Windows Tá atualizando, velho Por isso que tá meio lento Assim Mas depois vou dar uma olhada O que que eu faço? Eu Nossa Eu tiro um dia Pra poder atualizar o Windows, sabe? Eu deixo a atualização desativada Aí mais ou menos depois de um mês Eu tiro um dia Um tempo Pra que eu possa ativar E atualizar tudo uma vez Pra não ficar Travando o PC Quando eu gravo Né? Mas eu acho que tá atualizando aqui Não sei Tomara que ele esteja Incomodando muito aí Eu vou de retribuição Mas daqui é muito bom, né? Retribuição Que é inclusive Se eu não me engano Retribuição É o nome da conquista Que você ganha Quando você vence o Titã, né? Eu acho que é Assim que você vence o Titã Tem uma conquista lá Eu acho que o nome dessa conquista É retribuição Eu não sei se Se é exatamente Não sei Enfim É isso aí Né? Vambora Agora que é o problema Calma aí Era o crítico Não, não era isso que eu queria fazer Ferrou, velho Porque Mesmo se eu me defender Ah, pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Acerta Boa Mano Tá travando muito o jogo, velho Tá travando muito pra mim aqui Eu vou de chance De acerto o crítico Né? Ó, já veio a cura O que é ótimo É ótimo Que é a minha vida Vem na hora certa Não é muito não Nenhum É Se eu jogar muito bem Dá pra ganhar Sem gastar o vídeo agora O que eu quero é chegar No oitavo round Boa Boa Ah, defendeu Boa Errou Ferrou 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 Nossa Boa Boa Ganhamos No limite Trão de veneno O que tá causando veneno É só arma de arremesso Né? Acho que eu vou de máximo De arma de arremesso Não De lacerante Mas essa arma de arremesso É muito rápida Gostei Joga muito rápido Aqui eu devo perder Mas vamos tentar Eu tenho que ser bem agressivo Porque mesmo eu defendendo Eu vou tomar dano o suficiente Pra morrer É Não tinha muito o que fazer É Vou ver o vídeo Tentar vencer os dois próximos rounds Vamos ver se dá Voltei galera Vamos lá Posso probar aqui não Boa Tá vendo a travada Que tá dando Pior que é uma travada Bem bruta Não sei se pra vocês Tá Dando pra sentir Tomara que não Mas isso não é Tá vendo Travou de novo agora Isso não é o jogo não É o meu PC sim Eu tenho certeza que é o meu PC Alguma coisa atualizando aí Enfim Eu consigo ouvir Meio que o HD Sendo forçado Mais ou menos isso É Eu vou aqui Aqui é bom Mas eu vou aqui Vou causar mais dano Ou não Acho que eu vou Vou restaurar a vida Vou restaurar 30% Porque se eu vencer O próximo round Já tá bom demais Que é o baú Que a gente vai ganhar Se Eu vencer Esse round aqui Olha a minha vida Como é que tava Vamos concentrar Tentar ganhar Esse round Boa 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 Calma Boa Calma Calma Ah Que mentira A distribuição Salvou nós Mas foi mentira Que eu li Mano Eu vou de chance A ser do crítico Mas o objetivo Concluído Vamos abrir Um baú Vamos torcer Pra esse baú Da coisa boa A verdade é essa Será que dá pra chegar No chefe Acho que é muito difícil E olha lá O que ele ia fazer Lá O que? Lançou Aqui a habilidade Do fantasma Não é o fantasma Que fazer isso Chegou Pegou Ah, ganhei Mano, esse ignição Vou pegar esse ignição Chegamos no chefe Na chefe Que é a Holly Tá Vamos lá A minha vida Então você é a garotinha Que invadiu nosso território Nunca imaginei Tão certinha Arrubadinha De onde você veio Que você quer Desculpe Mas quem é você? Sou apenas uma distração Enquanto meu primo Lida Com uma líder De gangue Distração Você já derrubou Toda a gangue É, fora dela Me chamo Holly Estou Do comando aqui E ninguém me atacou Além de você Ninguém nunca nos atacou Já que você está aqui Basicamente por acidente Por que você não se junta a nós Ou talvez Você pudesse Só nos deixar em paz Desculpe Mas eu não consigo Fazer isso Se eu for agora Meu primo Não estará em casa Para o ano novo O que? O que o ano novo Tem a ver com isso? E olha lá A mulher tem um Como é o nome disso? O que é o nome disso? É É É Leque Leque Chegamos no chefe Mas foi Opa Magia Desbloqueamos a magia Já ajuda muito Primeira magia Magia o que? Magia nova Enfim Vou ver o vídeo aqui E a gente equipa O que der Abre o baú também Tá bom? Já já eu volto Voltei galera Tá aí Cristal Vamos lá Lutamos bem Graças aos céus Que vovó Não estava aqui Para ver isso Alguma bandida Gabou comigo Vamos aqui Receber Vamos Aqui né Ah é um baú Esse aqui Mas achei que era esse aqui Nossa Bom Tem sempre havia um incomum Mais aí Tá bom Já ajuda Bom Vamos aqui E aqui Olha só Tá aí Ajuda um pouco né E a magia Esfera de flor Golpes Críticos Golpes Golpes Mais Críticos No inimigo Mas Se eu quiser de vida É igual Precisa de energia Enfim Bom Eu vou equipar Lógico né A gente tá sem nenhum Pode aprimorar Se der pra aprimorar Porque Pera aí A grana tá baixa Não dá pra aprimorar mais nada Então vamos aqui mesmo É Faltou grana Pra aprimorar de novo Tá aí Nível 8 É É isso Vamos testar essa magia nova aí Vambora Já é um avanço Pra gente Bora Tá Difícil Consegui itens Tá complicado Vamos ver Quero ver Como é que funciona Essa magia Nossa Calma Tomei muito dano Pro primeiro round Não preciso pegar Carta boa Carta lindária Bruta Tá ligado Vamos de veneno Fazer um deck de veneno Será que vai dar bom Sei não Vamos ver Doe rápido Um pezinho Eu aproveitei galera Quando eu fui ver o vídeo Aproveitei pra ver Se tinha alguma coisa No meu HD Forçando E tinha sim O próprio Windows E olha que eu desativei A atualização Eu só ativo Quando eu tenho tempo Pra atualizar Enfim Então tem alguma coisa aí Pelo amor Eu vou relançar aqui Que tá muito ruim Vou relançar Voltei galera Vou de chance De acerto crítico Pode ser Vambora Bora lá Vou usar magia Primeira vez Vamos ver Foi Eita Não sabia como é que funciona Como é que Ela atingiu o adversário Então é um ataque de frente E pegou certinho Boa Eu preciso de um deck forte Muita carta lendária Vou de hora de dilacerar E vou ver o vídeo aqui Voltei galera Tá aí Moedas É o que eu tava precisando Pra melhorar lá o item Bora Vamos lá Perceberam que O jogo deu uma travada Assim que o golpe pegou É por causa desse negócio aí Do Windows aí Mas enfim Dá pra jogar Pegou Boa Vamos bem Vamos bem Me dá carta lendária aí Meu parceiro Não Eu vou de Pode ser se aqui Vai aura de fogo Bora Eu cheguei no chefe Na chefe E não deu pra ver O golpe dela O golpe especial Não vi Ah que isso Eu dei o chute Que mentira Boa Vencemos Mas A vida está bem baixa Chance de acerto crítico É que eu também tô fazendo uns decks Né Eu tô pegando chance de acerto crítico Mas não tô aumentando o dano crítico Então Vai adiantar o que Né Boa Boa Sai aqui Vamos lá Eu vou de dano crítico Agora sim Bora Também não tava vindo muita caixa de dano crítico Né E não dá pra pegar também Mas tô bem próximo de perder aqui Vai Pegou Boa 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 Ai Ai não Rapaz Também firme Aí sim Dano crítico Mas 100% Podia vir a cura agora Tem que recuar aqui Tentar ficar vivo Pegou Boa Era muito difícil ganhar aqui Minha vida era muito baixa Era pra ter vindo a cura agora Vou ver o vídeo aqui Voltei galera Bora Boa 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 Tem que acertar mais dano crítico Porque Meu deck é do dano crítico Né Nossa Errou Toma Pegou Ai Baixa Ai Ah Defendeu Boa Tomei muito dano já Pelo amor Acertos Acertos Eu vou de Duração da aura Só que a aura Parece só no início Enfim Cura agora Tá aí A cura é bem pouquinha E já gastei o vídeo Então Complicado Vamos lá Ih Colocou o negócio no chão Colocou Nossa P de arma Opa 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 O que é isso aí no chão Na mão Nós ganha Só que agora O dano crítico Agora estou com pouca vida Né Esse leque Esse leque é cheio de Cheio de Coisa fiada Né Que isso Vamos lá Eu vou durar muito não Eu ia acessar disso Eu achei que eu duraria Um pouco mais Nunca perderei Para uma menina tensa Que foi ensinada a lutar De forma justa Olha só Brincadeira Bom Pelo menos ganhou moeda Né Vamos ver o vídeo aqui Voltei galera Mano Olha o que ela falou Ela falou isso aqui mesmo Ou a tradução está errada Vamos lá Primeiro vamos aqui Olha aí Rapaz Num chaco Meu parceiro É Tamo com a graninha agora Não sei se Bom Aqui tem que aprimorar Né Aqui Mais um E aqui Mais um Deu certinho a grana Vou tentar mais uma vez Tentar mais uma vez Sei não hein Vamos lá Bora Tá complicado Bora É No vídeo Foi de ontem Não sei se foi ontem Que eu venci o primeiro round Venci o primeiro Capítulo Eu venci de primeiro Primeiro capítulo Né Só que O que acontece Foi por causa do deck O nosso deck foi muito bom Quem viu o vídeo Tá ligado Veio Algumas cartas lendárias Ótimas E a gente venceu Também o oponente O chefe Vou te dar o mais 20% O chefe Ele errou o especial Tudo Ele tentou Três especial Errou Enfim Eu fiquei parado Ele errou os três Quem viu Tá ligado Acho que não foi ontem Acho que foi o anteontem Não sei Eu lembrar a data É complicado Ah não pegou Nossa Fica ser na calma Não pode ser na Agressividade não Eu tento mudar um pouco Pra mudar a gameplay mesmo Sabe mais Se eu for mudar Eu tô ferrado É nóis Aí Eu já perdi Uma boa quantidade de vida Dano crítico E vou ver o vídeo Aqui Claro O vídeo bugou Você acredita Bugou Não consegui ver Vou ficar sem prêmio Então Brincadeira É brincadeira Bora Vamos lá Boa 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 Vamos lá No início da batalha Aura de fogo Tentar aumentar Essa aura de fogo Neck de aura de fogo É muito bom Ele é meio que Automático Você fica perto Do oponente Que você acerta ele Ah Que mentira Olha isso Não Se acertasse Esse aí Já era Ao tempo Oi Eu fui mal Esse aqui foi mal Demais Acerto crítico Ativa a aura de fogo Então vou ter que aumentar Essa aura de fogo Se não Nem adianta Aqui Acho que deu ruim Vou recuar um pouco A gente vai na boa Assim Assim Tenta chamar Eu não posso Não poderia parar de atacar Senão eu ia Mesmo defendendo Eu ia tomar um dano Considerável Vou ver o vídeo aqui Voltei galera Vamos lá Aí É brincadeira Mas já vi o vídeo Agora Agora que veio o escudo O escudo não veio No vídeo todo Acho que não veio Não veio Veio só agora Eu quero a aura de fogo Eu quero saber do escudo Não Não veio até agora Não quero também Não quero Só no final Que resolveu o vídeo Aí Tá de brincadeira Ih Quebra bloqueio Agora ferrou Ai Ai Não Calma Tem cura Boa Vamos lá Mais raio Ah Mais raio Eu tinha que pegar Uma cura Se eu tivesse Se eu não tivesse Gastado O vídeo Eu estaria bem Principalmente por causa Dessa aura de fogo Boa Boa Tô louco Hein Rapaz Não demos chance Aqui tá Não deixamos Respirar Eu vou pegar o escudo Vou pegar o escudo Cura Tá Queria tentar ver Pelo menos ver O golpe especial Da Holly lá Que é a chefe Pelo menos ver o golpe especial dela Pra ver como é que é Mas não sei nem se eu vou chegar lá Né O erro Pra ver o oponente que a bloqueia Brincadeira Viu Não Não era esse Queria dar o chute duplo Vou arriscar Nossa Sempre que eu arrisco Dá errado Brincadeira Eu não quero ver vídeo Tá bom Evoluímos Um pouco Mas evoluímos Olha Aí sim Hein Hein Quando tiver menos 50% de vida 5% de vampirismo A ataques com arma Vampirismo seria Causa o dano restauro vida É isso Se for isso É interessante Vem aqui Aqui Aí outra arma de longo alcance É melhor Porque a gente tá usando Então pode equipar Pode Peraí Reiniciar essa daqui Daqui verde Aprimora aí Se der Deu E aqui Aprimora Pronto É isso Estamos com a roupa verde É azul É isso Complicado Tá complicado Amanhã a gente tenta De novo Tá bom Concluir esse capítulo aí Porque tá bruto E aqui a gente já tá bem demais Quando a gente voltar pra cá A gente vai ter muita coisa pra fazer Talvez eu consiga até lendário Melhorando ali É isso Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo